Conheça a minha cidade e os embalando fruta, a gente está há oito anos embalando essa fruta. Qual é o diferencial da Copema? É qualidade, compromisso com a qualidade e honestidade do nosso trabalho. Quantos são os associados aqui da Copema? A gente está com 32 sócios e também com mais oito produtores parceiros que entraram nos dois últimos anos aqui. O mercado de vocês? O Brasil inteiro, vai para várias partes do Brasil, mas principalmente o Nordeste, o Nordeste é o nosso principal comprador da nossa fruta. Vocês fizeram aqui algumas alterações, mudanças, até dentro da questão da sustentabilidade. Sim, sim, a gente está bem preocupado com isso. A gente investiu com energia solar, fotovoltaica, também o nosso equipamento, que é a empilhadeira que trabalha aqui também, é elétrica, não emite gases, e também a questão da coleta da água da chuva, que a gente reutiliza e utiliza dentro do sistema. Tudo garantido a qualidade de um bom produto que vai chegar lá no mercado. Exatamente. O nosso consumidor tem que comprar uma coisa de qualidade, com responsabilidade, a nossa fruta é toda rastreada, tem QR Code nas caixas, onde o consumidor quiser, ele vai ver através do QR Code e ali aparecem todas as informações. Feliz por estar no Urupema? Muito, muito feliz, amo essa terra e principalmente a nossa Copema. Está aí. Presidente da Copema, Raul Clay, em Urupema, Santa está aqui,iantes. Obrigado. Obrigado.